Segunda vez que eu faço isso! Então vai! Faz certo! Um, dois, três e... Um, dois, três e... O poste! O poste! Quatro! Uau! Muito bem! Quatro! Uh! Quatro! 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 Para, Laura! Abunai! Para, Vita! Para, Laura! Para, Laura! Para, Laura! Para, Laura! Para, Laura! Um, dois, três e... Consegui! Vita! Vita! Olha! Vita, olha! Vita! Eu consegui! Olha! Quero água! Quero água! Quero água, mãe! Quero água! Já, já! Você sabe onde tem o handbike? Não! Vita! 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 Agora eu caí de verdade! Olha o poste! Maran! Maran! Não! Não! Olha aquele cachorro! Preto! Grandão! Olha lá! Nossa, que lindo! Não dá pra ver o cachorro. Só porque ele é preto. Não, porque ele tá longe. Eu queria ter uma foto! Cadê o Cito? Ele foi procurar o Home Bike. Deixa eu ver suas bochechinhas rosas. Não! O naca que suíto, né? É! O naca que suíto, né? O naca que suíto, né? Nodo que... O naca que suíto, né? O naca que suíto, né? Mas que vergonha quando você filma! Aaaaaaaaah! Novidade! Bicurissimasta! Bicurissimasta! Achou um handbike, Vita? Não! Handbike? Tem um lá em baixo. Vamos lá! Onde que é? Não vai lá pegar um... Se tiver uma de uva, pode trazer uma de uva. Eu acho que não pode estar aí, filho. Um, dois, um... Você não está com sede de água? Suco também! Então eu vou pedir para vir água, tá? Que é água! Suco de uva! A água é mais barata. Não, é o mesmo preço. Não! O de uva é 120. O de água é 120. Que compra! Uh! Você vê agora que você! Uau! Com efeito! Ó! Olhando! Vitor! Vai! Vai lá na minha bolsa, pega dinheiro e vai lá no... Traz duas águas! Duas águas? Duas águas! Duas? Duas águas! Para nós... Tomar! Ai! Meu tênis já passou! Só filmar de perto, seu tênis? De rodinha? Sim! A rodinha consegue tirar também! Um super tênis, né, Laura? Assim quando a gente quiser... Coisa na maratona... Uuuu! Que bonito! Só que a rodinha tá suja! Não! Oi! Oi! Deixa eu ir lá! Tchau, Laura! Aham! Tchau! Fala tchau! 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 Um, dois, três! Vamos lá, Vitor! Eu também quero ir! Eu também quero ir! Eu não quero ir! Eu também quero ir! Só vou ali na bolsa! Tchau, Vitor! Tchau!